Oi gente, eu sou a Júlia da Lávia, estou aqui na nossa praia no Teatro Ipanema e quero convidar todos vocês para assistirem a nossa peça Para Onde Vão os Corações Partidos, um texto da Cintia Edu com direção do Guilherme Piva, a Cris Amadeu, João Pedro Zappa e Clara de Andrade no elenco. A gente está aqui sábado, domingo e segunda, 8h30 da noite, até dia 4 de novembro. Espero todos vocês. Um beijo.